Em cada detalhe da industrialização desses produtos, colocamos arte, paixão e excelência. Tudo para que a hora do seu chimarrão seja um momento de partilha e prazer com os amigos e família. Erva Mate Ximango. Há 30 anos, uma grande paixão dos gaúchos. No teu entender, qual é o principal problema de TAPES hoje? Problema de TAPES? Eu não vejo nenhum problema aqui em TAPES, sabe? Vivo a minha vida tranquila, não. Pra mim não está afetando em nada. A cidade está boa? Está tranquila? Está bom. Pra mim está bom. Olha, hoje é a falta de segurança, né? Infelizmente ainda tem um problema muito sério, sem segurança, sem nada. E também a saúde, tudo é problema aqui. Não tem nada resolvido. A crise dos arrozeiros, né? A cidade empobreceu uma bárbara e o comércio está muito fraco. Muito. Qual a solução no seu entender? Aí é difícil essa resposta. O que pode ser feito pra melhorar, então, a pergunta? Ah, sim. Pra melhorar é mais a agilidade das autoridades, né? Mas tem que começar lá por cima. Eles ajudarem o governo federal, o estadual e também o municipal. Tudo trabalhando em conjunto melhora. Mas se não, a coisa é muito séria. No seu entender, qual o principal problema de TAPES? Ah, rapaz. Ou são vários problemas? Vários problemas. Eu acho que é muita coisa, né? Que tem que endireitar em TAPES. Eu acho que a coisa que deixou TAPES muito caído foi a falta de... De organização sobre a Lagoa dos Patos aí. Se tivesse mantido aqueles esgotos pra não poluir a Lagoa, né? Que fiz o tratamento de esgoto, né? Fosse feito com esmero bem feito, tudo. Levasse a frente, avante. Não teriam condenado a Lagoa. Porque a gente sabe que TAPES era uma atração turística, né? Sim. Se lembra que TAPES era uma atração turística e ela era conhecida já. Agora era a baré mais conhecida no Brasil do que TAPES. TAPES tá esquecido, ninguém fala mais em TAPES. Tinha a travessia da Lagoa, que a natação era divulgada no mundo inteiro. Vinha gente do mundo inteiro nadar aqui, né? Que é a que vem agora? Não vem mais. E trazia turismo, né? O carnaval funcionava, por causa que tinha muito turista, né? Várias escolas de samba. Várias escolas de samba que terminou. Blocos. Blocos, terminou. A distração do pessoal era os blocos mesmo, né? Que a gente gostava. Eu mesmo era fã do Papa Lagoa, só pra me divertir, pra ver. Eu achava muito bonito aquilo ali, a brincadeira deles. Então, tu vê que isso aí é uma coisa que terminou. E para começar a resolver essa situação e a melhorar, o que teríamos que ser feito de forma imediata? Assim, pra começar a melhorar. Se dedicar lá, Lagoa dos Patos. Turismo. Turismo. É turismo. É a única salvação. Porque a indústria não para aqui também, né? É o turismo. Acho que é o último jeito. E aproveitar a lagoa, porque isso aí é... É a galinha dos ovos. Ganhou de presente, tá? Ganhou essa lagoa de presente, rapaz. É a galinha dos ovos de ouro. É isso aí mesmo. Ah, é vários, né? É a saúde, é emprego. É isso aí. E para resolver esses problemas, quais as medidas que deveriam ser tomadas? Ah, isso aí é coisa da prefeitura, governador, né? Vereador, isso aí. O que poderia ser feito, no seu entender, para melhorar o cotidiano do senhor, da sua família, dos seus vizinhos, enfim? Sim. Mais atenção? Sim, mais atenção, né? E principalmente a saúde, né? É isso aí. Qual é o problema que o senhor vê na saúde hoje? Hoje mesmo é sobre atendimento, né? Porque muitas vezes o cara vai e não tem médico. Espera até um ano na fila, né? Então, isso aí é o que precisava mesmo, né? Eu vou te dizer uma coisa. Aqui em TAPS, eu acho que está sendo uma... Está bem. Porque o município está muito pequeno, né? E pouco recurso, né? Eu acho que é isso aí. Para melhorar mais, o que era necessário fazer? Olha, aí tinha que vir uma fábrica para lá, para cá, um lustro, uma coisa assim, né? Sim. Desemprego hoje, então, dos problemas... O desemprego está muito grande aí. Buraco nas ruas. Buraco nas ruas. Buraco nas ruas. Isso é complicado. A senhora mora onde? Eu moro ali naquela outra esquina. Mas andando na rua, a senhora percebe que... Não. Tu pega um carro, tu sai aqui, tu cai aqui, levanta ali. Isso é complicado. Deveria ter mais ação da prefeitura? A ação da prefeitura, porque tem tanta gente da prefeitura que podia aumentar para esses buracos maiores, né? Sim. É isso aí. Mas tudo bem. Eu gosto de tudo, eles atendem tudo direitinho, está tudo limpinho, a praça está bonita. A saúde como é que está? Olha, eu não sei porque... A minha saúde está bem, graças a Deus. Que bom. Então, a senhora não precisa... É, então, isso aí eu não sei como é que está. Mas acho que está bem. Eu creio que esteja bem. Tem porque tem um amigo meu que trabalha aí e diz que eles atendem muito bem as crianças do abrigo. Diz que é um atendimento, assim, uma coisa de louco. É um problema mesmo de estar, dizer, a infraestrutura nas ruas da cidade? É, é, é. Mas diz que... Esse meu amigo, que vai muito na minha casa, diz ele, olha, o tratamento para as crianças é sensacional. Não precisa ser melhor. Qual o principal ou os principais problemas da cidade? Ah, mais segurança, né? Mais segurança na cidade, porque é uma cidade pequena aqui, que é, né? E a gente já anda meio apavorada, né? Porque todos os dias estão assaltando, estão roubando, né? Por ser uma cidade do interior, uma cidade pequena, a gente passava mais tranquilidade para a gente, né? E agora, uns tempos para cá, a gente está insegura. A gente sai, tem que cuidar quando andando com o celular, com a bolsa, né? Acabou a segurança, acabou. A gente se veio para cá, ficava descansado. Ah, eu estou no interior, coisa e tal, né? Uma cidade pequena, a gente está tranquila, vamos relaxar. Temos aqui na lagoa, temos na praia, mas não é mais isso aí, viu? A gente anda apavorada aqui agora, não sempre para cá. Sua opinião? Ah, eu acho que é trabalho, serviço para o pessoal, regularizado, né? Desemprego hoje é o principal problema. Pois é, o principal problema é o desemprego. Na minha opinião, isso aí é esse negócio dos assaltos, né? Que tem bastante, e a polícia não existe, né? E muitos drogados aí, isso aí tem que eliminar um pouco, né? Fazer o que, né? Isso aí é o que eu tenho a dizer. E as ruas da cidade, como é que estão? As ruas estão péssimas. Para todo lado tem buraco ali, mesmo no banheiro ali. É coisa feia, o cara sai de um, está no outro, né? Buraco e onde mesmo nós ia passando lá, coisa feia, né? A área da saúde está ruim. Qual o problema? Não tem médico, eu joguei lá. O senhor procura, o senhor mora, qual o posto de saúde que o senhor é atendido? Agora. Na Wolf? E tem dificuldade de médico lá? Já vim agora lá, nós não fui atendido. O senhor estava lá agora e não tinha médico? Não, médico tinha, mas não atenderam. Não atenderam? Não. E as ruas, como é que estão? As ruas, o pior é os médicos. Os médicos, esse é o principal problema? Claro, cuidar da saúde, né? Não.